Olha o cometa lá no céu, com a bateria da Nini, porvão! Raiou um novo dia, e o astro reanunciou, Hoje é era de aquários, é a felicidade que chegou, Vem meu amor, hoje é era de aquários, é a felicidade que chegou, Querido pavilhão azul e branco, fascina o meu coração, Só quero par, criança sem o revólver na mão, Vou torcer pra seleção, estou para a inflação, No salário eu vou guardar, e a juba do leão eu vou cortar, Ya, 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 ya Zé vira Maria, Maria vira João E muda, segue em frente, vai a luta Eu, Brasil Caiu a luz da aurora E uma nova esperança surgir Brasil, Brasil Olha um canto de fé, me diz Brasil, Brasil E ainda serei feliz E o cometa vai passar O cometa vai passar Traga a luneta pra ver A gente tem lá no céu Querendo sambar com a nenê E o cometa vai passar O cometa vai passar Traga a luneta pra ver A gente tem lá no céu Querendo sambar com a nenê Eu falei que raiou Raiou um novo dia E o asso rei anunciou Canta meu povo Hoje é era de aquário É a felicidade que chegou Vem meu amor Hoje é era de aquário É a felicidade que chegou Ai meu pavilhão Querido pavilhão azul e branco Assina o meu coração Eu só quero paz Criança sem o revólver na mão Vou torcer pra seleção Estou para a inflação Do salário Eu vou gargalhar E a chuva Júlia eu vou cortar Quero ver Oh iaia Oh iaia Sim Oh iô Oh rabo do foguete Já pagou O rabo do foguete Já pagou Já pagou Que rabo dá pro topão Do céu vira Maria Maria e a minha joão Que rabo dá pro topão Do céu vira Maria Maria e a minha joão Que é o Brasil E nunca segue em frente Que vai a luta E o Brasil Caiu a luz da aurora E uma nova esperança surgiu O Brasil O Brasil Oh no canto de fé me diz O Brasil O Brasil E ainda serei feliz E o cometa vai passar O cometa vai passar Traga a luta pra ver A gente espera lá no céu Querendo sambar pra nenê E o cometa vai passar O cometa vai passar Traga a luta pra ver A gente espera lá no céu Malando a gente Querendo sambar pra nenê Caiu todo dia A gente espera lá no céu Abertura